Olá, meu nome é Rodolfo Acadroli Neto, sou advogado previdenciarista e co-criador do projeto de advocacia colaborativa da aposentadoria do INSS. Inicialmente quero agradecer a oportunidade e o convite ao CONAP. Também quero parabenizar você que está assistindo essa palestra. Certamente és uma pessoa que está atenta aos seus direitos e tem a percepção que a informação é a melhor, se não a única maneira de compreender o seu benefício. Bom, hoje eu quero abordar sobre a maior armadilha do futuro aposentado. Armadilha essa que facilmente torna vítima aquele que encaminhou a sua aposentadoria sem nenhum planejamento. Mas antes disso é necessário entender como o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição é feito. No momento que o INSS concede a aposentadoria por tempo de contribuição, a renda mensal inicial, ou seja, o valor da aposentadoria, foi calculada da seguinte maneira. Foi diagnosticado todos os salários de contribuição desde julho de 1994 até o mês imediatamente anterior ao pedido de aposentadoria. Após isso, o que o INSS faz? Ele atualiza os valores e exclui 20% dos menores salários. Após, é feita uma média dos valores, ou seja, uma média dos 80% maiores salários que sobraram. Na sistemática tradicional, ou seja, com a incidência do fator previdenciário, a média multiplicada pelo fator previdenciário, que atua normalmente como um redutor da média, será o valor da RMI, da renda mensal inicial, ou seja, o valor inicial da aposentadoria. Pela nova sistemática da medida provisória 676 de 2015, ou seja, o chamado fator 85-95 pontos progressivos, caso o segurado tenha cumprido com a pontuação necessária, que é a soma da idade mais o tempo de contribuição, o valor da aposentadoria será exatamente o valor da média contributiva, uma vez que não haverá incidência do fator previdenciário. Uma observação, o tempo mínimo para se aposentar por tempo de contribuição junto ao INSS é 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem, mesmo pelas novas regras do fator 85-95 pontos progressivo. Ok? Bom, compreendido isso, qual a armadilha que o segurado do INSS precisa estar atento. Existe uma máxima, e é a verdadeira armadilha. Quanto mais tempo esperar para se aposentar, melhor será a minha aposentadoria. Essa ideia sempre existiu em virtude do fator previdenciário levar em consideração, dentre outras variantes, a idade e o tempo de contribuição do segurado, uma vez que quanto maior a idade e o tempo de serviço, menor será a incidência do fator previdenciário e, consequentemente, melhor será o valor da aposentadoria. Atualmente, com as novas regras, muitas pessoas acreditam cegamente que mesmo o homem completando seus 35 anos de tempo de serviço e a mulher seus 30 anos, vale a pena aguardar fechar a pontuação necessária para poder ter um benefício sem a incidência do fator previdenciário. Bom, mas por que isso é uma armadilha? Porque nem sempre esperar é a melhor alternativa. Quando estamos diante de uma aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS, precisamos diagnosticar o momento certo de encaminhá-la, uma vez que, antecipando este momento ou deixando passar, haverá perdas financeiras que não poderão ser recuperadas. Esse momento certo é diagnosticado da seguinte maneira. Primeiro, é preciso diagnosticar a data que o segurado completa o tempo mínimo para a concessão da aposentadoria, 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Após, é preciso diagnosticar qual o valor da aposentadoria, levando em consideração as contribuições atuais que o segurado terá nesse momento. Após, é preciso diagnosticar o valor da aposentadoria nos próximos três aniversários e o valor da aposentadoria que o segurado terá caso opte por aguardar completar a pontuação para ter um benefício calculado pelas novas regras, o fator 8595. Com essa informação em mãos, o segurado precisa se perguntar é vantajoso aguardar mais um, dois ou três aniversários para encaminhar a minha aposentadoria? É vantajoso fechar a pontuação, aguardar para fechar a pontuação mínima exigida por lei para encaminhar a aposentadoria pelas novas regras do fator 8595 pontos? Essas são as perguntas. E para responder essas perguntas, é necessário fazer um cálculo comparativo, que funciona da seguinte forma. Primeiro, optando por aguardar o primeiro, o segundo ou o terceiro aniversário, qual será o valor que deixarei de receber a título de aposentadoria? E se aguardar fechar a pontuação necessária pelas novas regras, qual o valor que deixarei de receber? É necessário se questionar sobre isso. Sabendo que o valor da aposentadoria será superior aguardando os próximos aniversários ou a data em que a pontuação será completada, é necessário verificar quanto maior será o valor do benefício e comparar se essa diferença compensa o valor deixado de ganhar, uma vez optando por esperar para encaminhar a aposentadoria. Se o valor a maior na aposentadoria for considerável e a recuperação do valor perdido for em um curto espaço de tempo, sugere-se aguardar para encaminhar a aposentadoria. No entanto, se a diferença não for expressiva e a recuperação do valor perdido se alongar por muitos anos, sugere-se não aguardar para encaminhar a aposentadoria. Ok? Bom, com o advento das novas regras do fator 8595, esse planejamento prévio se tornou ainda mais necessário, uma vez que a diferença em uma aposentadoria aguardando completar a pontuação mínima pode ser muito expressivo e conduzir a conclusões precipitadas. Muitas vezes, mesmo que a diferença no valor seja expressiva, o tempo a ser aguardado para se ter direito a essa aposentadoria é muito longo, fazendo com que o valor deixado de ganhar e, portanto, perdido seja muito alto e não compense aguardar. A única forma de saber tranquilamente o momento certo para se aposentar e evitar as armadilhas que uma conclusão precipitada pode trazer é fazendo os mencionados cálculos comparativos. A aposentadoria, é bom ter em mente isso, que a aposentadoria é para o resto da vida. Muito importante, portanto, que ela seja cuidadosamente e planejadamente encaminhada, sob pena do segurado sofrer duras perdas financeiras no seu benefício. Basicamente era isso. Maiores explicações, eu fico à disposição pelo e-mail atendimento.aposentadoriadonss.com.br e quero também aqui, mais uma vez, agradecer o CONAP pelo convite e pela oportunidade, parabenizar o CONAP também pela iniciativa e, como dito antes, fico à disposição para qualquer dúvida. Ok? Um forte abraço e até mais!